Mas eu vi cachorrada nessas eleições, eu vi safadeza. Isso daí eu vomito mesmo aqui as lábias. É mentira, é safadeza. Eu não devo pra justiça eleitoral nenhuma. Nunca devi pro STF. Nunca fiquei devendo pra ninguém lá. Me impugnaram a minha campanha no final. Então, quer dizer, tem patifaria. Olha nessa fumaça que tem fogo nesse mato. Tem coelho nesse mato? Tem. Pode meter em investigação que tem. Na época, eu só não fui porque a minha tia tirou da minha cabeça. Eu tava indo na Polícia Federal.